O Human Rights Watch afirmou nesta quinta-feira que mineradoras chinesas na Zâmbia, maior produtor africano de cobre, estão desrespeitando as leis que protegem a segurança dos trabalhadores e o direito de organização. Um estudo de 122 páginas denuncia abusos contínuos nas minas chinesas, incluindo condições precárias de saúde e de segurança, violando as leis da Zâmbia. Descobrimos que havia ameaças contínuas de demissão para os funcionários que se recusassem a trabalhar em locais perigosos. Assim, os mineiros reconheceriam uma área subterrânea como sendo insegura e não iriam querer continuar com seu trabalho. E o gerente chinês ameaçava o trabalhador com a demissão, caso ele se recusasse a continuar. Quatro empresas de mineração de cobre que atuam no país são subsidiárias da China, Non-Ferro's Metals Mining Corporation, uma empresa estatal chinesa. Hong Lei, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, negou as acusações do relatório, dizendo que a conclusão feita pelo Human Rights Watch é inconsistente com os fatos. O relatório do Human Rights Watch não é consistente com a situação real. Importantes empresas chinesas têm cooperado com países africanos em uma base da igualdade de benefícios mútuos e têm impulsionado o mercado de trabalho local e contribuído para o desenvolvimento econômico e social local. O relatório resultou de visitas a três campos entre novembro de 2010 e julho de 2011, quando foram feitas mais de 170 entrevistas com trabalhadores de empresas chinesas e de outras. Como resultado, por trabalharem com produtos químicos nocivos, eles descrevem uma série de problemas de saúde, particularmente com seus pulmões. Então eu tive mineiros que descreveram a espectoração de sangue como sendo rotineira ou a ida ao médico ou ao hospital onde tiram um raio-x e voltam com mostras de manchas pretas em seus pulmões devido a sinais precoces de silicose. Alguns analistas dizem que embora a privatização das minas da Zâmbia tenham trazido grandes investimentos, é necessário maior controle sobre a exploração das minas. Nós vamos ter um monte de problemas porque eu acho que essas coisas não estavam acontecendo antes da privatização das empresas. Quando as empresas de mineração estavam nas mãos do governo, eu acho que não estávamos tendo esses problemas. A mineração de cobre é vital na economia da Zâmbia, contribuindo com quase 3 quartos de sua receita cambial e a China é o maior investidor, tendo injetado mais de 2 bilhões de dólares no setor. Nós vamos, 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 vamos!